O mercado hoje fala muito mais em Big Data, em Analytics do que em Cloud Computing. Computação em nuvem perdeu relevância? Não acho que perdeu relevância. Big Data está muito relacionado ao negócio, são os insights sobre o negócio. É natural que a indústria esteja falando sobre o negócio. O que fundamenta tudo isso é a Cloud, é a nuvem que está no fundamento, é a infraestrutura que provê os serviços, entendeu? Então, ela acaba saindo um pouco de... a adoção está mais madura, o mercado está mais maduro na adoção. Então, já não se fala mais como um tema de disrupção, porque já virou uma coisa natural. As empresas estão adotando o Cloud híbrido, a Cloud pública, já há algum tempo. Já não estão mais usando a nuvem como apenas um ambiente de desenvolvimento ou alguma aplicação não crítica. Não, já tem... o CRM da Oi é um CRM em nuvem. Serviços essenciais da Oi rodam hoje virtualizados em uma nuvem privada ou pública, eventualmente pública. Então, não é que ele saiu das manchetes. É porque o Big Data está num momento de amadurecimento, ele toca exatamente o negócio, toca o business. Cloud é o fundamento de tudo isso, inclusive para a Big Data. Quando a gente fala em nuvem, a gente sempre teve uma... Houve uma resistência por parte das empresas à nuvem pública, ao temor de segurança. Como é que está esse mercado de nuvem pública hoje? Veja, a Oi acredita que vai haver um momento... acredita na nuvem híbrida. Então, a gente não acredita que vai haver um único padrão, um único modelo de nuvem. A gente acredita... eu até brinco que é o pêndulo. A gente vai ter nuvens privadas no ambiente do cliente, vai ter nuvens privadas no ambiente do data center, do service provider. E vai ter nuvens públicas também lá. Vão ter workloads... por isso que a gente fala muito no mecanismo da multi-cloud. Vão ser múltiplas clouds que vão conviver, não vai ser uma só. Vão ter aplicações que nunca vão sair do ambiente do cliente por uma questão de compliance, nem tanto com a segurança. Já existem mecanismos para garantir a segurança da jornada até a nuvem. A Oi prover serviços de conectividade MPLS privadas para trazer o cliente até a nuvem. Então, a gente já está dentro da rede dele. Mas por uma questão de compliance, vão ter ambientes, cargas de trabalho, que vão sim ficar dentro do firewall, dentro do ambiente do cliente. A gente acredita nisso. Vai haver uma convivência. Hoje, 10% dos workloads, das cargas de trabalho, estão em nuvem pública. 90% está na nuvem privada. Então, a gente acredita que esse ambiente vai diversificar, cada vez mais o uso de nuvem pública, híbrida. Mas esse ambiente não vai mover para 100% em nuvem pública. A gente vai conviver com os dois ambientes. E a Oi, ela provê esses dois ambientes. Ela provê tanto soluções no próprio data center da Oi, que é a nossa plataforma de cloud, como também está agora com a nova plataforma, com a nova solução que lançamos na Futuricom, provendo nuvens privadas no ambiente do cliente usando o mesmo software. Isso sim é o multi-cloud. Essa é a vantagem do multi-cloud. Quando a gente fala nas operadoras, a gente entende o seguinte, as operadoras entraram atrasadas nesse mercado de cloud. Nós temos aqui no Brasil, o Google, por exemplo, consolidando a sua plataforma de cloud. Você tem empresas de TI, como a IBM, oferecendo. Como é que as telas estão recuperando o tempo perdido? Como é que você entende essa competição em cloud? Comentei antes com você que 10% dos workloads é que estão na nuvem pública. Google oferece nuvem pública, Amazon oferece nuvem pública, Azure com a Microsoft também nuvem pública. Existe todo 90% do mercado brasileiro a ser endereçado. Então a gente acredita que tem um espaço muito grande de recuperação. A Oi lançou sua nuvem pública em 2012, agora lança sua nuvem híbrida em 2017. Então a gente chega para jogar um jogo muito mais amplo do que simplesmente um jogo da nuvem pública. É um campeonato novo que se abre e há muito espaço para a consolidação dessas nuvens. Por isso que o tema multi-cloud está muito em voga. Porque não adianta você ter só uma nuvem pública. A TI é híbrida, por natureza. A Oi tem 100% dos seus workloads virtualizados numa nuvem privada. É lá que a gente está endereçando a nossa nova cloud. Para esses workloads que estão em um ambiente privado e que nunca talvez vão sair daquele ambiente do cliente. Então é um jogo novo que se abre. Tem muito campeonato pela frente ainda para a gente jogar. Quando a gente fala em nuvem, acaba falando de OpenStack. Como é que o OpenStack entra na nuvem da Oi? A nossa nuvem nova é OpenStack. Então a gente já lançou, já está com esse release com o padrão OpenStack. A gente acredita muito na comunidade OpenStack. A gente faz parte do Cloud28, que é uma hub de serviços OpenStack mundial, que a HP promove. O Brasil é quem mais colabora com esse código no mundo. A gente está firmando convênios com algumas universidades, como a Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, que é um berço do OpenStack no Brasil. E a comunidade OpenStack do Brasil inteiro, a gente está participando dessa comunidade ativamente. A gente acredita que com esses 10 mil desenvolvedores OpenStack que a gente tem no Brasil, que estão aí desenvolvendo soluções, a gente consegue trazer e rechear o nosso marketplace de soluções OpenStack. Então a gente aposta muito no modelo, acredita nele, usa ele internamente na Oi. A gente acredita que virtualização, você não tem que pagar por isso. Virtualização é commodity. O software, a automação que o software, a inteligência que o software traz, é que tem valor para as áreas de TI. Então é nisso que a gente está apostando. O firmamento OpenStack que se adaptá ao meio da líquido, o arreglo de TI tem no Brasil, a motores que o negócio traz, Então se adaptando aqui no Brasil, o Sulador da Vale é